E o seu calor, com o vento onde eu sou Deixa bem, e o seu sol, vai ser o seu lugar E o meu coração, foi só se ligar Você levou, me levou, me levou E de você nada deixou Eu posso dizer que esse mundo Eu G.J. sei, ela do seu Eu te amarei Eu G.J. sei, ela do seu Eu te amarei É oramônia